Esculacho Seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Alpente, alpente, alpente O Tente, Alpente, alpente É ponte do forró Dando sequência no pente Alpente, alpente, alpente É ponte do forró Dando sequência no pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor e o lance é um lance E pra cantar com a gente nossos amigos, João Carreira e Capataz Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto, no peco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho seu amigo, na cama eu sou perigo Ah, vassalador, um cara interessante Esculacho seu amante, até o seu picante Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem me esquecer Sou foda, 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 sou foda Amor é amor e o ancião